Eu acho que todos sabem que Como Treinar o Seu Dragão foi inspirada em uma série de livros. É, e se você não sabia, eu vou deixar aí na tela, só pra quem ainda não conhece os livros originais. Bom, eu tava pela internet procurando coisas do live action e adivinha? Eu acabei achando essa foto aí. Até então normal, né? Só que no momento que eu vi ela, eu lembrei. Existem os artbooks de Como Treinar o Seu Dragão. Por um momento eu tinha esquecido deles e achei interessante fazer um vídeo sobre isso. Afinal, pra quem não entendeu, a foto que eu vi é simplesmente a capa do segundo artbook da franquia. Que inclusive existem três e por isso hoje eu vou falar sobre eles. Então se você ainda não conhece ou quer saber mais desse assunto, continue aí comigo. Porque hoje o vídeo tá bem legal. Antes de mais nada, o que é um artbook? Bom, essa palavra é nada mais do que livro de artes ou livro ilustrado em português. Ou seja, um artbook é simplesmente um livro com diversos desenhos e informações sobre alguma obra. Tantos desenhos conceituais como rascunhos quanto versões finais. Existem muitos por aí. Sabe qual é a diferença de um artbook para um livro normal? É o fato dele trazer ilustrações junto com a escritura. De uma forma imersiva que faz o leitor se aprofundar ainda mais no universo da obra. Agora eu acho que deu pra entender, né? Falando sobre como treinar o seu dragão, existem três livros desse tipo. Um pra cada filme que lançou. Ou seja, existe um do primeiro, um do segundo e um do terceiro. Ambos voltados a uma única intenção. Apresentar a fundo o universo dessa franquia. Revelando informações não só das espécies, mas também sobre os personagens humanos, estruturas, conceitos da ambientação e muito mais. Pra ficar ainda melhor de entender, enquanto eu vou falando, eu vou deixar de fundo imagens. Assim vocês não ficam perdidos. Bom, basicamente em cada artbook a gente conhece a fundo os detalhes de cada filme. Literalmente cada detalhe, desde o esboço até a versão final. Inclusive muita gente nem sabe que existe. Um dos motivos pra eu tá fazendo esse vídeo. Todos eles foram lançados respectivamente no ano de lançamento de cada filme. Então é como se fosse o material promocional que lançaram junto pra aumentar ainda mais a curiosidade das pessoas. Enfim, pode parecer que não, mas a versão física de cada livro é muito rara. Até porque desde que lançou já faz muito tempo e os que saíram, as pessoas compraram. Por isso se você pesquisar na internet pra comprar, a chance de você achar alguém vendendo um usado é muito grande. O único lugar que eu achei entre aspas barato e novo foi na Amazon. Portanto é importado e pra mandar aqui pro Brasil ficaria em torno de duzentos e poucos reais. E isso o artbook do segundo filme. O do primeiro e do terceiro parece ser ainda mais difícil de achar. Pra falar a verdade você até acha, mas quem se interessar em comprar os três ficaria em torno de uns seiscentos reais. Pra se ter noção do quanto eles são raros. Ah, e lembrando, se eu não me engano, não existe versões em português de nenhum deles. Então além de pagar caro, você tem que saber inglês pra ler. Bom, aí você me pergunta, vale ou não a pena comprar nem que seja um deles? E a minha resposta é sim, se você é um grande fã como eu, vale a pena sim. Mesmo que seja bem salgado esse valor de duzentos reais. Porque primeiro, esses artbooks são literalmente ricos em conteúdo. Neles você vai encontrar informações exclusivas e que nunca foram divulgadas. Curiosidades e ilustrações que é difícil achar na internet. Eu, por exemplo, tenho algumas aqui na versão digital em 4K. E pra achar elas foram anos de procura na internet. Além do fato de que você vai ter algo físico ali pra sempre tá podendo olhar. Mesmo que esteja em inglês, é muito de boa observar as imagens e entender do que se trata. Eu, por exemplo, tô até pensando em comprar e fazer um vídeo aqui pra vocês. Mostrando realmente como ele é, o tamanho, como são as páginas. Eu sei que algumas pessoas já fizeram isso, mas eu acho que seria interessante fazer também. Até porque, como eu falei, poucas pessoas conhecem esses artbooks. Além de que sim, eu recomendo a leitura deles. E mesmo que eu não tenha em mãos, eu achei a versão digital do terceiro artbook. E confie em mim, é muito interessante. Aliás, essas imagens aí que vocês estão vendo é desse livro. Revelando que os dois primeiros também seguem essa mesma linha de informação. Lembrando que os livros ilustrados não são iguais aos quadrinhos. Então, cuidado pra não confundir. H que é uma coisa e artbook é outra, tá? De resto, antes de acabar o vídeo, vamos comentar um pouco sobre o conteúdo. Como eu falei, aqui nós encontramos detalhes conceituais de cada filme. Como, por exemplo, rascunhos de algumas cenas. A arte de cada cena do filme. Curiosidades, da própria crescida Coyle. Que também revelou informações únicas e que só podem ser encontradas aqui. Já no primeiro artbook, podemos ver um pouco da estrutura de cada espécie. Até porque o primeiro filme foi mais pra apresentar o universo pra gente. Então, nesse aqui, temos algumas curiosidades sobre os dragões, personagens e segredos sobre a história. Muito legal também. No segundo livro, é notável ilustrações do santuário. Artes conceituais da ambientação do filme e das novas espécies que surgiram. Além dessa incrível imagem que me despertou a vontade de trazer esse vídeo aqui. Bom, as minhas considerações finais é que eu acharia muito legal se tivesse em português. Assim, tanto eu como muitas pessoas teriam ainda mais interesse em ter um artbook desse. Aliás, como eu havia falado, a intenção desses livros é mostrar como foi a criação e os conceitos de cada filme. Trazendo informações que não chegam aos fãs. Por simplesmente serem rascunhos e na maioria das vezes nem chegaram a ser utilizados. Por isso, cada um deles é interessante. Pois traz a sensação de que tem muita coisa além do que vimos em cada filme. Bom, pra quem quiser, eu vou deixar na descrição o link de cada artbook. Pra quem tiver interesse em comprar ou pra pesquisar mais sobre eles. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os artbooks de como treinar o seu dragão. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você apoia o canal e fica sempre ligado nas novidades. Muito obrigado por assistirem até aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.